E é isso, seus iludinos de maravilhosa, só porque ganharam o torneio da Flórida Campo com dois times europeus e estão achando que vão ganhar o mundo agora. Tudo bem? Ah, que beleza, né? Agora todo mundo vai achar que é campeão mundial. Se bem que daqui uns 20 anos a FIFA pode falar que o torneio da Flórida foi um campeonato mundial. Se é dois times europeus, é isso que importa, né? Então, comemora a nação, Robor Negra! Comemora muito! Bom, vamos começar a primeira análise do ano da partida entre Flamengo e Estrax. Roastlux de Frankfurt e Estrax. Enfim, Flamengo foi campeão da... Olha, maravilhosa Flórida Campo, né, gente? Servo de combinar, né? É muito chique que Flamengo ganha essa Copa aí. Bom, enfim, mas antes de se inscrever no canal, ativar a notificação, porque a qualquer momento eu posso lançar o vídeo e você perder. Você fala assim, ó, nossa, não vi esse vídeo. Se não ativou a notificação, já deixa o like também e... Comenta. É muito importante. E vai lá, ah! Depois não adianta falar, ah, não sei como esse canal não tem um milhão de inscritos. Você não compartilha, né, meu? Tem que compartilhar o vídeo pros amigos lá do Zap Zap. Bom, confesso que quando terminou a partida eu fiquei sem saber o que fazer. Apareciam os jogadores em campo. Acabou, todo mundo ficou assim. E aí, pessoal? Comemora... E aí? Engraçado porque eles comemoraram muito mais a sexta colocação que esse título maravilhoso não é da Flórida Campo, né, gente? Talvez fosse receio. Vai que eles ficaram na cabeça assim, Pô, vocês comemoravam os agentes porque a gente tá comemorando. Vocês não comemoravam os agentes porque a gente não tá comemorando. Então, tem que tomar muito de comer assim, ó. Opa, legal. Eita, opa, beleza. Agora vou para a mesa mais tecnológica da internet brasileira. Mesa tática! O Flamengo começou batendo com o goleiro César, do lado direito tava o Pará, aí depois tava o Rodolfo, depois tava o menino do condomínio, o Rodrigo Caio e o Talco. Na frente tava o Pires da Motinha, Pires da Motinha, e depois tava o Ronaldo. Vem pra cá, Pires. Eita, e aqui tava o Ronaldo. Na frente tava o Gianlucas, e lá na esquerda tava o Thiago Santos, e na frente tava o Vila Gabriel, e lá perdidão do lado direito tava o Henrique Dourado. No segundo tempo, o Abel Braga, que vai ser representado pelo Mário, colocou o Pará aqui, botou o Renê aqui, eu não tenho mais botão, vou botar o remoneco no meu filho mesmo. aí depois botou o Cuejá, Cuejá, esse aqui ó, Cuejá, aí ó, Cuejá, botou o Arão, botou o Diego, o Everton, não, o Everton Ribeiro tá careca, ele não pode ser esse aqui não. Assim ó, isso, é o Everton Ribeiro, só um pouquinho de cabelo. O Everton Ribeiro, e botou o... não, o Ribeiro... O Ribeiro é boa não! O Ribeiro aqui, e o Vitinho, aqui ó. Aí ó, será que eu esqueci alguém não né? Bom, esse foi o time maravilhoso, campeão da Florida Cup, two-twenty tonight. Eu quero destacar nessa partida o menino Jean-Lucas. Que marcou um golaço né gente? Tu viu a habilidade dele com a bola na canela? Nossa, a bola vem com o passo do Rodinei! De esquerda! Acho que o problema do Rodinei é a perna direita. Porque ele tocou com a esquerda, a bola foi lá no Jean-Lucas, o Jean-Lucas bateu na canela, a bola foi e ganhou o gol. Golaço rapaz. E ele comemorou como se fosse o gol do título. Na verdade foi o gol do título né? O mais engraçado foi no intervalo. A excelente pergunta que a repórter fez pro Jean-Lucas. Foi mais ou menos assim ó. Estamos aqui com o jogador Jean-Lucas, eu vou fazer uma pergunta pra ele. Você tá feliz em jogar na sua posição? Não, eu não tô feliz não, eu queria mesmo jogar no gol. Mas o Abel Braga não deixou, então fazer o que né? eu não tenho que jogar na minha posição de origem. Fazer o que eu queria não. Bom, tá aí o Jean-Lucas. Qual resposta ela achou que ele ia dar né? E o mapa de calor vai ser dele né gente? O melhor jogador do campeonato inteiro! O campeonato inteiro ele foi o melhor. Artilheiro! É um colombiano maravilhoso né gente? Depois do Cuejá, é óbvio. Maravilhoso, Uribe. Bota o mapa de calor desse rapaz aí. Que coisa maravilhosa! O mapa de calor vai ser desse colombiano maravilhoso Uribe né? Artilheiro nato! Olha aí ó, 1, 2, 3 e já! Uuuuuh! E o rapaz que ele fez? Fez o que eu pegar fogo? Caraca mano! E a pala! O louco! Esse foi o mapa de calor do Uribe. Agora depois desse campeonato maravilhoso, o Flamengo parte para outro campeonato internacional. Que é o Guanabara Cup. Vai enfrentar times tradicionais como o Bengu, o Vasco e o Botafair. Eu acho que esse time maravilhoso tem totais condições de conquistar a Guanabara Cup. E depois a Real Cup. Sem dúvida nenhuma. Desculpe, eu tô muito mal acostumado com esses jogos internacionais. Acho inclusive que o Flamengo tem mais perfil para jogar com esses times europeus que com esses times aqui medianos para fraco. Ah, tá achando que acabou ou não acabou não? Agora tem o Toque e Corre com ele né gente? Nossa, que partidada fez uma mão da porra né gente? Diego, vai lá, Toque e Corre. Todos sabem que eu tenho uma proposta e tenho um imenso carinho pelo Flamengo. Minha intenção é continuar e vamos conversar ainda. Mas, vai dar tudo certo. Eu tenho uma imensa paixão pelo Flamengo. Bom, é isso. Então domingo temos o jogo importantíssimo da Guanabara Cup com o Bengu no Maracanã. E estaremos lá. Beleza? Eu e toda minha equipe de jornalismo formado por mim mesmo. Então é isso. Compartilhe o vídeo no WhatsApp. Fala pro pessoal se inscrever. E um abraço. Viu seus iludinos maravilhosos. Ai gente. E o Gabigol nem estranho hein. E o Arrascapeta. Gente. Esse time vai dar trabalho. Ai, ia. Tchau. 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 Obrigado.